Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. O Google Drive é uma das várias ferramentas da empresa Google que existem na nuvem. Essa ferramenta é particularmente adequada para... Bom, a resposta já está aqui, na nuvem. Na nuvem o quê? Armazenar. É a função principal. Alternativa a administrar agendas? Não. Compartilhar arquivos de qualquer formato? Bom, uma vez que está armazenado ali os arquivos na nuvem, eu posso compartilhar? Perfeito. Enviar e receber mensagem em correio eletrônico? Não é função do Google Drive. Realizar apresentações ao vivo via internet? Muito menos isso. Realizar reuniões remotas? Não é função do Google Drive. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então, não perca tempo, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso, para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então, não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso, para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no diário oficial, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, eu paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!